Obatala, Oxalufão, Oquim e Furu, Oluofim Eginjajé, Babalulu, Oxafuru Vários tipos de Oxalá, Babaibó, Obatala Traz o axé do Injeixá Obatala, Oxalufão, Oquim e Furu, Oluofim Eginjajé, Babalulu, Oxafuru Vários tipos de Oxalá, Babaibó, Obatala Traz o axé do Injeixá Descanse o velho, acorde o moço Respire fundo e tire a corda do pescoço Seja do mundo e faça o bem Que eu te espero bem na hora do almoço Obatala, Oxalufão, Oquim e Furu, Oluofim Eginjajé, Babalulu, Oxafuru Vários tipos de Oxalá, Babaibó, Obatala Traz o axé do Injeixá Obatala, Oxalufão, Oquim e Furu, Oluofim Eginjajé, Babalulu, Oxafuru Vários tipos de Oxalá, Babaibó, Obatala Traz o axé do Injeixá Descanse o velho, acorde o moço Respire fundo e tire a corda do pescoço Seja do mundo e faça o bem Que eu te espero bem na hora do almoço Babá, Epababá, Epababá Deixa eu ver, Epababá, Epababá